A presidência solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico. A presidência nos tem do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz o Ministério Público Federal em resposta ao requerimento 7.092 de 2024, que solicitou informações sobre denúncia apresentada no Fórum de Atingidos, Brumadinho, sobre a relação entre a empresa Vale e a Geoline Engenharia Limitada, ofício do vereador Lucas Santos Carvalho e Vanderval Marinho, do município de Congonhal, encaminhando ofício, solicitando medidas dessa comissão no sentido de investigar, junto à Copasa, o problema de possível contaminação de água potável por óleo diesel ou produto semelhante naquela localidade. falou, está o mesmo caso da deputada Ione Pinheiro, aqui em Ibirité. Ofício da SEMAD, em resposta ao requerimento 3.141 de 2023, solicitou informação sobre denúncia de mineração irregular em Piuim, na região das Alto Araras. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em resposta ao requerimento 2.500 e 8.2023, solicitou providência se fosse investigado possível derramamento de óleo de produtos químicos semelhantes na barragem de Santa Lúcia, mesmo caso da Lagoa da Petrobras. Passa a segunda fase do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 7.286.2024, requer que seja encaminhado ao presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, IBAMA, e a diretoria da Agência Nacional das Águas, pedido de informações acerca de impactos ambientais, que pode adivinhar da aprovação do projeto de lei 754.2015, que dispõe sob autógrafas coletivas do direito de uso de recursos hídricos e de outras providências. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permanecem com os encontros. Enquanto aprovado, passa a terceira fase do dia e compreendimento, em discussão, recebimento, discussão, votação por oposições. Sob a mesa, requerimentos. Requerimento 9.380.2024, deputada Beatriz Serqueira, deputado, subscreve, requer que seja encaminhado a SEMAD, pedindo informações substanciadas e copa integral do processo número 1370.01.0029.549.2021.78, referente ao processo de otimização e regularização ambiental, aperfeiçoamento de processo entre a SEMAD e a FIENG. Requerimento 9.381, deputada Ione Pinheiro, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a SEMAD, pedindo informações que esclareça como será garantido que o projeto Minapolo da Vale será implementado nos moldes que vêm sendo anunciados. Requerimento 9.383, deputada Ione Pinheiro, a deputada que subscreve, requer que seja enviada a SEMAD, pedindo informações sobre o status do processo de licenciamento ambiental Minapolo. Requerimento 9.382.2024, deputada Ione Pinheiro, a deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública debater o licenciamento ambiental e provar os impactos ambientais Minapolo da Mineradora Vale. Requerimento 9.408, de 2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao IGAM, IBAMA, pedindo providências para que seja conferida a maior divulgação dos resultados do programa de monitoramento da água. Requerimento 9.454, de 2024, deputada Marli Ribeiro, deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública no município de Paracatu, para debater a situação das barragens mineradoras de mineradoras no município. Requerimento 9.455, de 2024, deputada Marli Ribeiro, deputada que subscreve, requer que seja realizada a visitas barragens de contenção de minérios no município de Paracatu. Requerimento 9.475, da deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública, para debater sobre a recuperação ambiental do Rio Doce e seus afluentes. Requerimento 9.477, de 2024, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública, para debater os impactos sócios ambientais decorrentes de pesquisa e exploração de litro no município localizado no Médio Jequitinhonha. Tem mais? Não, eu não tenho, não. Eu vou colocar a votação, então. A presidência recebe os requerimentos e coloca em votação. Em votação os requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro, para que coloque em votação o requerimento de minha autoria. Bom dia a todas, bom dia a todos. Requerimento do deputado Tito Torres, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para que seja realizada uma auditoria no processo de licenciamento ambiental do projeto Mina Limeira, no município de Prudente de Moraes, de propriedade da empresa Sandra Mineração Limitada. Em especial no tocante aos critérios adotados na valoração das cavidades naturais, bem como na avaliação dos impactos, danos nas mesmas. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro. Eu vou só suspender... Vou suspender os trabalhos rapidamente, só para que o deputado Gil Pereira possa abrir a Comissão de Minas e Energia, e aí ele suspende a Minas e Energia e a gente volta à Comissão de Meio Ambiente. Estão suspensos os nossos trabalhos. 09 de 4 de 2024, ao Lago de Três Marias, e em 12 de 4 de 24, no Córrego Cercadim, Belo Horizonte. Designo como relator a deputada Beatriz Serqueira e indago se está em condições de proceder à leitura dos seus relatórios. Sim, presidente. A presidência indaga a relatora se ela abriria a mão da leitura dos relatórios, tendo em vista que a comissão já teve acesso aos relatórios, e caso a deputada queira fazer o uso da palavra, fazer os seus comentários. Sim, presidente. Só registrar que a visita às imediações do Córrego do Cercadim, da Mata do Havaí e da Horta do Projeto Semar, que aconteceu no dia 12 de abril, a nossa conclusão de que a visita reforçou a compreensão das parlamentares, fomos eu e a deputada Bela Gonçalves, e dos participantes sobre a gravidade da ausência de informações e de participação popular na discussão sobre o projeto de construção de bacias de detenção de águas pluviais no entorno do Córrego do Cercadim, na região oeste da cidade, e a urgência da busca de uma solução alternativa para o problema de inundações recorrentes no local, nos períodos mais chuvosos do ano. Permitiu a percepção mais apurada da ameaça que as obras podem trazer para a população dos bairros Estoril, Estrela d'Alva e Havaí, e para as áreas de preservação ambiental do Córrego do Cercadim. A sequência da atuação parlamentar ligada ao tema envolve os seguintes encaminhamentos. A realização de visita técnica, a superintendência de desenvolvimento da capital, e a COPASA e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para dialogar e esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao projeto de construção das três bacias de detenção de águas pluviais no entorno do Córrego Cercadim. O encaminhamento de pedido de informações ao diretor-presidente da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte, sobre a forma como serão indenizadas as famílias ribeirinhas que foram atingidas pelas enchentes do Córrego Cercadim, e a realização de audiência pública para debater o projeto de lei 2144, que reconhece o relevante interesse ambiental e cultural para o Estado de Minas Gerais, da Mata do Havaí, do Córrego do Cercadim. A visita ao lago da usina hidrelétrica de Três Marias aconteceu no dia 19 de abril, contou com a presença do presidente desta comissão, deputado Tito Torres, e da deputada Beatriz Serqueira. Como encaminhamentos, como conclusão, a visita reforçou a compreensão dos parlamentares e participantes sobre a relevância ambiental, turística, econômica e social do Lago de Três Marias para os moradores não só da região, mas de todo o Estado de Minas Gerais. Permitiu também a percepção mais apurada dos impactos que poderão ser causados pela instalação de placas fotovoltaicas no local escolhido pela CEMIG. Em especial, chamou a atenção para a necessidade da empresa considerar as questões levantadas pelos moradores e de proporcionar maior transparência e diálogo com a comunidade de Três Marias sobre o projeto. Como encaminhamento é a realização de nova audiência pública, que já será agendada para o dia 12 de julho, a reforçar... 12 de julho, reforçar a importância do projeto de lei 1659 e a recomendação para que a CEMIG não faça a realização da instalação das placas fotovoltaicas. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.